É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft. Normalmente você não consegue pular a cerca, você pode tentar à vontade, mas o seu personagem não vai conseguir pular, porque ela foi feita para isso mesmo. Mas se você quiser pular a cerca, você pode simplesmente botar um tapete e pular, tanto na ida quanto na volta, simples assim. No lugar que não tem tapete, você continua sem poder pular, mas onde você botou o tapete, você pula tranquilamente. Bom galera, esse foi mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft. Se você quiser se inscrever no canal, são vídeos novos todos os dias. Até o próximo, valeu!